E aí Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. e aí Eu vou colocar a correção de blusa, e você pode escrever a correção de code you send to fcb.com. Achei, você pode colocar a correção em mails de chek, mas você pode colocar a correção de correção. O que é isso? Fuzzle european 902334. Vamos copiar aqui. Vamos copiar aqui. Vamos copiar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agree and Confirm. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. VocêLER vai votar para outros. Gente 얘 verticalmente. Se você nãodetenteケ McMahon? composition para bad switchedûtar. Então vamos lá. Compreens. Então, estamos muito assustrando a linha. Do que uma pessoa dissertada na mão. Em buenos felais. E aí, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal. E aí E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 o 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